Ondas Nutricionais Um programa de informação Boa disposição Saúde e alimentação Ondas Nutricionais com Alison Ressouros Engenharia Rádio Engenharia Rádio No dia 7 de abril celebra-se o Dia Mundial da Saúde e este ano o tema escolhido foi a depressão com o lema depressão vamos falar Trata-se de uma perturbação que já afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo Só em Portugal afeta 16,7% da população principalmente as mulheres e representa a terceira principal causa de incapacidade Recentemente têm sido discutidas abordagens que têm como base as alterações do estilo de vida para a prevenção e tratamento destas perturbações Segundo alguns estudos a dieta mediterrânica que consiste num padrão alimentar rico em fruta hortícolas, cereais integrais, carnes brancas e laticínios com baixo teor de gordura poderão ser eficaz na redução do risco de depressão e suas comorbilidades Ouvindo ondas nutricionais Descubro ter licenciais Perdoa-se, quero ficar Engenharia Rádio está no ar Esta rádio está sempre a bombar Nutrição é o que está a dar Programas que não têm fim Ondas nutricionais Nunca vi estondas assim E já em seguida na rubrica sabia que algumas recomendações que deve procurar pôr em prática pela sua saúde mental Sabia que Sabia que a promoção de uma alimentação e estilo de vida saudável é essencial para a manutenção não só da sua saúde física como também da sua saúde mental? Procure fazer refeições frequentes O normal funcionamento do nosso cérebro exige um aporte equilibrado e regular de nutrientes nomeadamente de glicose que é o nosso principal fornecedor de energia proveniente preferencialmente de hidratos de carbono complexos por exemplo, cereais integrais Evite o consumo de alimentos ricos em açúcares Faça pequenas refeições várias vezes ao dia O consumo de gorduras deverá ser equilibrado Sabemos que a gordura é um importante componente celular do nosso cérebro prefazendo cerca de 50% da sua constituição Pelo quão aporte adequado de gorduras mono e poliinsaturadas é essencial para a manutenção da sua saúde mental Aqui é importante que dê preferência ao azeite em detrimento de outras gorduras como as manteigas e os óleos Lembre-se dos frutos oleaginosos como as nozes, amêndoas, espinhões, avelãs, amendoins nas suas versões ao natural visto que tem o menor teor de sal e de açúcar Procure incluir leguminosas, fruta e hortícolas nas suas refeições Estes alimentos são ricos em vitaminas e minerais nomeadamente vitaminas do complexo B ferro, zinco e magnésio que parecem ser efetivos na prevenção da depressão Não se esqueça da sopa de hortícolas no início das suas refeições principais e das 3 peças de fruta por dia atingindo assim as recomendações diárias É ainda importante que inclua proteína em todas as suas refeições A proteína está na carne, no peixe, nos ovos no leite e nos seus derivados Para além de potenciar um aporte adequado de vitamina B12 que é muito importante nos transtornos psiquiátricos grande também a ingestão adequada de triptofano que é um precursor da serotonina uma hormona que está relacionada com o nosso humor Já são os inúmeros trabalhos que nos mostram que estes nutrientes aparecem de facto ter efeitos benéficos na saúde neurológica e cerebral Por isso mesmo é importante que procure incluir nas suas refeições carnes brancas, peixe, ovos, lacticinos e derivados com baixo teor de gordura como fonte proteica Não se esqueça do peixe gordo Peixes gordos como a cavala, sardinha, salmão, arenque, atum, entre outros são uma excelente fonte de ácidos gordos ômega 3 que são essenciais ao nosso organismo ou seja, para obtê-los só mesmo através da nossa alimentação uma vez que não os conseguimos produzir A deficiência destes nutrientes pode aumentar o risco da ocorrência de alterações neurológicas dificuldades de aprendizagem, doenças cardíacas entre outros problemas Para além do peixe, são também fontes alimentares marisco, algas, sementes de abóbora e os frutos gordos, nozes, amendoim e a velãs são alguns exemplos Por último, mas não menos importante evite o consumo de bebidas alcoólicas O consumo de álcool promove a desidratação perturba o seu sono para além de potenciar a deficiência em vitaminas do complexo B que são essenciais para a função neurológica Não se esqueça de mexer-se pela sua saúde A atividade física potencia o bem-estar geral Lembre-se que apesar da alimentação e o exercício físico serem uma grande ajuda na prevenção da depressão é importante o acompanhamento por parte de um psiquiatra que o ajudará não só a detetar mas também a acompanhar este tipo de problemas O Fernando Alvim também ouve a Engenharia Rádio Olá, o meu nome é Fernando Alvim e sempre que venho aqui à faculdade de Engenharia estou sempre a ver esta rádio isto é completamente desejante é incrível são todos muito bons o vosso programa do António Sal é incrível é de uma grande imaginação é a minha rádio favorita é pena não saber agora dizer bem o nome deixa-me perguntar como é que se chama a Engenharia Rádio? Ah, a Engenharia Rádio isto é gross pronto a Engenharia Rádio a tua rádio é que se chama a Engenharia Rádio